Música O Seminário Regional de Extensão Universitária do Centro-Oeste abriu as inscrições para a apresentação de trabalhos. O prazo vai até o dia 7 de outubro. Alunos de Ensino Superior podem enviar as propostas para o e-mail que aparece aí na tela. Ao fim do processo de seleção, a organização do evento vai escolher no máximo 15 apresentações por instituição participante. O evento vai ocorrer entre 17 e 18 de novembro na Universidade de Brasília. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados na nossa programação.